Lê uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso aconteça alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro. E nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais, antes de agir, evitariam males incontáveis. Já que outros não o fazem, faz tu. Ana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco Abençoa e faz o bem sempre. Graças a Deus.